Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, eu tô aqui, tá vendo? Mostrando aqui o dia pra vocês, tá vendo lá no fundo lá? Eu tô aqui só, né? A Fran foi lá na cidade buscar fisioterapeuta, que é o enorme iniciar a fisioterapia. Mais uma dor, né, gente? Diz que essa tal de fisioterapia dói bastante, né? Mas fazer o que, né? Tem que fazer, né, gente? A perna tá dura e ela tem que amolecer esses nervos, senão... Mas eu já tô... Eu mexo com os dedos bem, o pé bem... O problema maior é só aqui mesmo no joelho, gente. Eu sinto que aqui tá mais duro, né? Mas é devido também a gente não movimentar, não ficar só... Fica mais é deitado, né? Quando não tá deitado, tá na cadeira de rodas. Mas agora vai passar pras muletas, nas muletas... Aí eu abandono elas e já começo a andar. Devagarzinho, já começo a andar, tá? Então a Fran foi lá buscar. Desejo a cada um de vocês aí, né? Uma semana abençoada, que Deus venha estar com vocês, né? Nesta semana. E que tudo venha dar certo essa semana para cada um de nós, né? Não só pra vocês, pra mim também, né? Olha só, pessoal, vou dar uma mostradinha pra vocês que dá a visão que tá o dia hoje. Olha só. Que beijo. Aqui o dia é muito lindo. O sol já ameaça uma amigna pra todos os lados. O pé da carne tá em floradinho. E já tem acerola também, gente. Olha só. Tá vendo? Pleno verãozão. E tá a dona Cerola. Três. Três. Dois. Nove. Mais um. Dez. Pode levar, quer que eu tenha lá? Sim. Dez. Pode passar pra cima e ainda não vou. Vamos ter uma nobre aí, pra trás? Vamos. Bora. Sem levantar lá, ó. Senta direitinho. Vai um pouquinho mais pra trás. Você tá sentadinho, só que você tá, quando eu empurro aqui, você tá levantando com a mão do lado de lá, ó. Não é automático. Será que ficou uma ponta? É nada, porque ele tem medo de doer. Aí, ó. Ele levanta, né? Tem medo de doer, não? Fala, tá doendo, né? Olha a cara que ele faz. Não, dá uma dotadinha aqui. Ó. Segura um pouquinho, só um pouquinho. Respira. 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 Um pouquinho. Segura. Levanta ela lá. Um, levanta, dois, três, parabéns, quatro, lá em cima agora, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma, dez, segura ela aí um pouquinho, segura, de novo, dobra, dobra, aguenta aí um pouquinho, dobra, mais um, aguenta, vamos tentar alcançar lá embaixo, respira, vou dar uma dobradinha mais, não, segura aqui um pouquinho, vem, descansa, vai, puxa, então se der conta, vamos ver, segura um pouquinho, segura, volta, vai, puxa, vamos ver, segura um pouco, mais um, segura um pouco, segura um pouquinho, segura um pouco, aí, segura um pouquinho, gente, aqui tô eu, deitado, acabou de fazer a fisioterapia, gente do céu, mas o trem que dói, viu, misericórdia, não sei nem se eu vou aguentar, tanta dor, mas eu acho que não chega nem perto da dor do dia que quebrou não, gente, mas é porque eu fiquei muitos dias só deitado, eu fiquei quase dez dias deitado, então, a gente demorou encontrar uma fisioterapeuta, então já começou, assim, um pouco atrasado, não é que ela forçou, né, porque ela tá seguindo a recomendação do médico, né, do ortopedista lá de Palmas, então, não é ela que tá forçando, ela não fez nem um texto, gente, do que era pra fazer, mas é muita dor, misericórdia, viu, é uma dor, assim, que, ainda não sei nem explicar, gente, mas é muita dor, mas Deus proverá, né, se é para o bem, então, vamos continuar, né, não pode ter moleza, não, mas que a dor é grande, é, eu sei que não é muito todo mundo que inventa fazer isso, não, que a perna, gente, olha, até ela voltar ao normal aqui, ficar igual a outra, eu tava comparando aqui, que tá muito longe, a outra que tá perfeita, né, então, ela dobra, assim, a outra, a que tá boa, dobra bem, agora a outra tá longe, ele chega perto, mas vai chegar, em nome de Jesus, nós vamos vencer essas, todas essas etapas, e a Fran foi ali fora, né, agora fazer um, pegar um mastruz, fazer uns, um chá pra mim, né, chá não, é um chá mesmo, o pessoal nos vídeos comentou muito a respeito do mastruz pra mim tomar, né, que é muito bom, e aqui, graças a Deus, eu tenho bastante, um ano passado, eu fui numa fazenda, e tinha bastante mastruz, eu pedi várias mãos dela, eu plantei, tá vendo, né, que as coisas eu plantei aqui em casa, tem bastante para o mastruz, e essa época seca aqui em casa, é, o mastruz, ele é muito fácil para morrer, né, mas eu tô pedindo para molhar todo dia, e, e eles estão lá, tem, tem alguns que ainda estão verdinhos ainda, então, graças a Deus que tem esse mastruz, o pessoal falou que é muito bom, a minha mãe também disse que é muito bom, que eu tenho que tomar, ele não é gostosinho assim não, gente, mas, mas eu tomo, eu não tenho isso não, se falar que é para o meu bem, que é para, que é para a minha saúde melhorar, eu não tenho isso não, eu tomo qualquer remédio, pode ser doce, amargo, azedo, não tenho isso não, eu tomo mesmo, então, eu me acho bom, pessoal, eu quero dizer para vocês que, além do mastruz, também, eu tô tomando os remédios, que o médico me receitou, então, eu tô tomando mastruz, mas tô tomando os remédios também, não tô facilitando, não, tô tomando, porque é para mim fazer, eu tô fazendo, tudo certinho. Olha aí, gente, esse aqui é o pé de mastruz, também conhecido como Santa Maria, ó, tá vendo que tudo é mastruz, a gente tá molhando esses aqui, ó, ele tem tipo assim, uma sementinha, ó, ok, esse aqui tá melhor, tá vendo, e ele é muito bom, e ali atrás também tem o pé de algodão, e o pé de gervão, que é o nome, não vou mostrar lá para vocês, que o sol tá muito quente, mas eu já tenho lá dentro, que eu pego as folhas e levo, né, e aí, eu vou bater agora para o Edmilson, para ele tomar. Olha, gente, bati aqui o litro e tá aqui, eu bati com o gelo para ficar melhor para o Edmilson tomar, ele é um verde bem escuro, ó, lá, tem até a sementinha da, é a erva de Santa Maria ou mastruz, né, e bati também com folha de algodão e o varjão, é um osmato que tem aqui no quintal, gente, agora eu vou levar para ele tomar, é muito ruim isso aqui, viu, só o Edmilson mesmo para dar conta, pega, amor, toma de uma vez. Gente, esse trem deve ser muito bom, né, para machucado, esses trem, né, porque não é fácil tomar esse trem não, né, esse é o vídeo de hoje, se você gostou e deu seu joinha, curta e compartilha nas suas redes sociais, fiquem todos na Pai de Cristo, né. Gente, ele tomou mesmo, porque tem gente que faz de conta que tá tomando e não toma, né, aqui eu tô de olho nele, para ver se ele não joga fora.